E aí pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez. Pessoal, tive uma notícia agora super bacana, queria compartilhar com vocês. Acabei de chegar, estava fazendo um orçamento, uma medição e fui vendo o celular, nas notificações lá, mais uma compra do nosso curso online. E o que eu achei mais legal, uma mulher fez a compra do curso pessoal. Então vocês vejam que hoje as pessoas, todas as pessoas, homens, mulheres, estão preocupados em ter conhecimento, em aprender. Conversei agora, acabei de conversar com a Débora, que foi a pessoa que comprou o curso, ela estava falando para mim que por meio dos vídeos do YouTube lá, ela viu o nosso curso, viu as experiências que a gente já tem e ela decidiu comprar para terminar a própria casa pessoal. Então, para você ver que realmente o curso, ele não é só para quem quer se ingressar na profissão, mas sim para resolver um problema. Ela disse que teve um problema muito grande com uma pessoa que pegou a casa dela, ficou tudo inacabado e aí por decepção ela falou, agora a gente mesmo vai fazer. Ela comprou o curso para ela mesmo terminar o próprio assentamento do piso da casa dela. Estou muito feliz de fazer parte dessa história de vida. Se você, mulher ou homem, tanto faz, quiser aprender, vem com a gente, cursoaslegista.net. Ok? Mais uma vez agradecemos e bom final de feriado para vocês. Um abraço! Tchau!